Encontramos Lenimanco. Ele e seus capangas foram descobertos em Rangum Burma. Achamos que ele trocou o ouro por um rubi chamado Olho de Mandalay. Vá para lá com alguns dos seus rapazes e lhe peça para entregá-lo. Lenimanco está apavorado, mas ainda não somos fortes o bastante para matá-lo. Ele abriu um restaurante americano com uma fachada para sua operação. Queremos que faça o mesmo. Também tente pegá-lo vivo. Se ele tiver o rubi, poderá fugir. Isso pode ser difícil. Vamos! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Ok! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! Como posso ajudar? Sim, senhor! Sim, chefe! Alô? Vamos pegar-lo! Não! Não! Sem problema! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! 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 Sem problema! Sim, senhor! Sim, senhor! Ok! Ok! Hello? Ok! Eu lhe envio os meus respeitos! Sim, senhor! Ok! Sim, senhor! Ok! 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 Sim, senhor! Hello? Ok! Sim, senhor! Sim, senhor! Ok! 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 Sim senhor! Alô? Ok! Sim senhor! Ok! Alô? Ok! Sim senhor! Ok! Ok! Alô? Ok! Sim senhor! Ok! Alô? Ok! 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 O que precisa ser consertado? É claro! Ok! 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 Sim senhor! Ok! 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 Está preso! Ok! 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 Leni Manco está apavorado! Mas ainda não somos fortes o bastante para matá-lo! Ele abriu um restaurante americano com uma fachada... O que é isso? Ok, vamos! Ei... O que... Sem problema! Estou ouvindo. Vamos fazer. É. Ei, otário. F Sanditario abatado. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. comments Está preso, otário. Eu quero que você não se sgue 1 cm! O que está lá?! 1 cm! 1 cm, 2 cm, 2 cm! 4 cm! 2 cm! 1 cm! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! O que está aqui? O que está aqui? Lene Manco fugiu, mas meu sobrinho Carlos pegou Ruby. Mas Lene tentará matar Carlos antes que deixe Hangum. Por isso estou enviando-o até você. Para ser protegido, mantenha-o vivo em algum dos seus bordéis por algum tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Alô, sem problema! Alô? Ok! Você sabe! A C O A 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 B A Tchau, tchau. 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 Vamos fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos! 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 Sem problema! Vamos! Vamos! Alô? Sem problema! Sem problema! Vamos! Sem problema! Vamos! Sem problema! Entrem! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Vamos! Sim senhor Ok 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 Vamos Vamos Alô Ok 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 É Vamos fazer Sim senhor Ok Está preso Ok 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 Respeite o padrinho É claro Ok 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 Sem problema! A CIDADE NO BRASIL Como posso ajudar? É claro! Alô? Ok! Sim, chefe! É o time! Vamos! Sim, senhor! Ok! 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 Vamos! Vamos! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Sim, senhor! Ok! É, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. O que precisa ser consertado? É claro. Está preso. Vamos fazer. Vamos! Vamos! Alô! Respeite o padrinho. Vamos pegar. Sem problema. Vamos entrar. Segue o problema! Como posso ajudar? É claro. Eu lhe envio os meus respeitos. É claro. O que precisa ser consertado? É claro. Respeite o padrinho. Venha a paga que é a paga... Vamos! Alô? Ok! Estou ouvindo. Vamos fazer. Ok! Vamos! Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos! Vamos fazer. Vamos fazer. Presa. É claro. É claro. Pronto. Tchau, tchau. É claro, eu lhe envio os meus respeitos. É claro. Está preso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t de se livrar de todos os corpos. Alô? Alô? Ok! Vamos! Sim, senhor! Ok! Ok! É, qual é o problema? Estou ouvindo... Vamos pegá-los! Ei, Otário! Não! 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 Sem problema! Vamos! Vamos pegá-los! Sem problema! Ei, otário! Ei, otário! Vamos! 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 VAMOS FAZER VAMOS FAZER VAMOS FAZER OK VAMOS Está preso É VAMOS FAZER Sem problema VAMOS Sem problema Vamos pegá-los Vamos Ei otário Sem problema Entrem Vamos pegá-los Não Sem problema Sem problema Sem problema Música 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 Sim chefe Entrem Ei otário Música 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 Vamos entrar Música Ei otário Ei otário Música 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 Vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Essa foi boa Você invadiu o restaurante, mas Lenny havia fugido com o Ruby Ele está escondido em algum lugar da cidade Portanto, casse a ele e aos seus capangas E expulse-os Vamos fazer Ei, otário Vamos fazer Vamos fazer Está preso Vamos fazer Alô? Sem problema Ok, vamos Está preso Sem problema Vamos Entrem Vamos Vamos Sem, sem, sem problema Vamos Sim, cheque Sem problema Alô? Vamos Vamos Sem problema Vamos pegá-los! Vamos entrar! Vamos entrar! Fixa! Oh, oh, oh... Segue! Não! Segue! Segue! Segue o problema! Segue o problema! Qual é o problema? Estou ouvindo! Entrei! É... Ei, otário! Ei, otário! Ei, otário! Vamos nascer! Ei, otário! Vamos nascer! Vamos! 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 Ei, 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 ei! Não tem problema! Vamos! 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 Está preso! Vamos! Ok! Qual é o problema? Vamos fazer! É! Sem problema! Vamos fazer! Sim chefe! Sim chefe! Vamos entrar! Vamos! 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 Sem problema! Sem problema! Apparently, Vamos! Sem problema! Sem ruim Assim! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.